O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. Então eu pergunto, quem vai dizer, agora eu se consabro, Mauro? Se o cara já se chama Hulk, você é obrigado a respeitar. Jogando o que ele joga, marcando o que ele marca e armando o tempo que ele faz, é jogador sempre importante para qualquer equipe. Com certeza, não tem nem o que discutir. A fita o árbitro e começa a partida. A medida de bola para frente. Andou lá, subiu. Gol! Começaram voando. Precisa saber se vai dar pra brincar mesmo tudo. Subiu bonito e cabeceou com os olhos abertos. Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa. Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol. Já saiu o primeiro gol. E ainda nem a questão. Vem a batida! Que defesa! Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Subiu alto e topou de cabeça. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Recebe Vargas. Vargas. Deixou para trás a defesa. Na tentativa de cruzamento, a zaga coloca para escanteio. E ele chegou ali para tomar conta, hein? Otávio. Escarpa. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ele fez a volta. O juiz está certo. Se fosse um pouquinho mais perto, deva para o partido direto. Botou o efeito demais. Acabou errando. O Fortaleza. Fica ali tocando a bola para lá, a bola para cá e não assusta ninguém. Marinho. Lançamento por entre a defesa. Chegou cortando na hora legal. O time não perdeu a chance. Abriu o placar. Vem o passe. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Que bela entrada, hein, Milton? Desarme precisos. Deixa o cara virar para o gol. A coisa podia ficar mais feia do que eu. Bateu para frente. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Guilherme Arana. Guilherme Arana. O juiz apitou. O juiz apitou. Termina a primeira etapa. Não é fácil manter esse vídeo até o final. Quero ver se vão manter esse vídeo no segundo tempo. O primeiro tempo acabou só com 1 a 0. Vamos ver o que vem pela frente. E começaram os 45 minutos finais. O Atlético Mineiro vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Brits. Marinho. Está em boa posição. E ele perdeu o domínio da bola. Essa aí foi falta. Bom, ele praticamente está pedindo para levar o cartão. É o último aviso. Amigão, as pernas do adversário. Gol! Uma pintura de gol. Um golaço que merece placa. Que golaço. Bora, vai para cima. Bola parada é com ele mesmo. Acho que nem com a... Saltou e tocou de cabeça. Opa! Que cabeçada foi essa, hein? Que beleza. Eu quero só ver a entrevista dele explicando como é que ele perdeu o gol. Começa pensando bem, não quero ver nada. Não. Lançamento longo para o ataque. Tentou o passe. Tentou o passe. Olha o bate. Chutou! Uma bola dessa não se desperdiça. Essa defesa. Essa defesa está indefensável. E a todo momento o adversário está na cara do goleiro. Bruno Pacheco, bateu o escanteio curto demais. Foi bem ali na defesa. Paulinho. Tentou a bola enfiada, mas a defesa se antecipou e cortou antes. A ideia foi ótima. A visão do jogo também. Só faltou acertar o passe. Para mim a falta foi bem clara. Mandou uma bomba direto para o gol. Gol! E que golaço! Uma finalização espetacular. Incrível. O time não desistiu e conseguiu a virada. O jogo cresce. Ele é bom na bola parada. E eles estão ganhando por um gol. Mais uma vez eles viraram na raça. Agora precisam segurar o placar. Mariano. Está faltando mais agressividade. Tem que ter mais ousadia. Está acabando o tempo. Vai acabar o jogo. Belo drible. Enganou a marcação. E acaba arrumando a casa de ataque. Protegeu bem a bola. Levantou bem no meio da área. Mandou a bomba. Essa quase entrou. Quase nada. Está encerrada a partida. Esta é uma derrota dura de engolir. Afinal de contas eles estavam na frente. Após esta partida. Alguma coisa que você gostaria de comentar Mauro? O time tinha a torcida a favor. O gramado. A casa só não teve o placar. Ficou muito nervoso e acabou perdendo o jogo mesmo na condição de mandante. Antes de encerrar, queria agradecer ao meu amigo Mauro Betting pela sua análise sempre perfeita durante esta noite. Obrigado, grande Milton Leite. Um abraço a todos vocês, amigos queridos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto